E porra, um bagulho que me chama a atenção também, é... A Globo deixou você vir aqui, cara. Que bom, né? Caralho! Mas é que assim, até então a gente escutava sempre que não, os caras só podem ir nos lugares depois de um tempo, não sei o quê. É que tem isso, rola isso, né? Que bom que liberaram. Ah, mas aí, que bom mesmo, porque assim, me parece um movimento meio antiquado da TV, de segurar, porque assim, você tá aqui, é bom pra eles, a gente tá falando do produto deles, no fim das contas. É, não o produto deles, mas acho que tem um zelo, tipo, a galera acabou de sair do meu programa, então, tipo, tem esse pós, deixa eu aproveitar esse pós, acho que pode ser, seguir mais essa linha de pensamento. É, mas só que tem um, a gente não tá competindo na mesma galera, tá ligado? Sim, sim. A galera que tá assistindo a gente aqui, porra, nem liga a TV, irmão, tá ligado? Eu não ligo a TV há mó tempão do caralho. É, agora que futebol tá passando no streaming também, faz um tempo. Aí fudeu, fudeu. É futebol e Globoplay, não preciso ligar a TV, porque o streaming, pra mim, ele é muito, e pra uma galera dessa geração, é muito melhor, né? Muito mais prático, dar pra cima do lugar. Qual foi o principal choque que tu tomou de realidade quando tu saiu, cara? Putz. Os fãs mudaram muito do que, de quem era antes? A galera é mais acalorada, mais engajada, assim, porque assim, a gente assiste 24 horas, né? Parece que tu conhece a pessoa. É, então, é engraçado, porque quando eu saí, quando eu entrei, eu, cara, eu era low profile total, porque eu não era enganjado nas redes, eu não mexia muito, porque, cara, minha geração é outra, né? Tem uma galera que se adapta super bem, e eu não era, tipo, passava uma coisa ou outra sobre a minha família, eu fazia minhas danças com a minha filha lá, e coisa e tal, era mais isso, né? Que bonitinho, cara. É, porque a Maria Flor esquece, ela manda em mim, né? Esquece, ela não tem como, a patroinha, né? Eu sei exatamente como é que é. E quando eu saí e vi esse boom que deu, sabe? Tipo, fãs, pra caraca, uma galera que me conhecia, mas não me seguia, que galera que gostava do meu trabalho, mas não me conhecia no pessoal. Então, hoje em dia, tenho essa galera. Pô, saí com quase 4 milhões de seguidores, fiquei, caralho, mano, eu tinha 300 e pouco, acho que 350. Caralho! Foi 358, não foi, Duda? Duda trabalha comigo. Três meses que demorou? É, tipo, três meses, brancou quase 4 milhões de seguidores. E eu falei, caralho, é diferente, dá um choque, sabe? Sim. Mas eu tava naquele lugar, tá, beleza. Essa galera tá me seguindo porque quer. Aí, porra, só porque eu passei também lá na casa, depois, sabe? Também tem isso. É, né? Mexe um pouco a cabeça, né? É, tipo, depende do jeito que você leva, mas eu acho engraçado, mas, porra, amei, esquece, cara. Sim, sim. Que venham mais seguidores. É, mas assim, no fim das contas, assim, essa galera que tá seguindo agora, ela tá... Cara, é como se... Que nem os caras de marketing digital que adoram. É uma galera super aquecida. Sim. É uma galera que ela tá seguindo agora e tal e tá disposta a ver qualquer passo que você der. É, né? Então, assim, cara, eu não sei como é que funciona... Não sei se você pode, por exemplo, tá numa peça ou tá num teatro, alguma coisa assim, por causa de contrato e tudo mais. Mas, pô, eu tenho certeza que se tu vai e não participa de qualquer coisa em um evento que é presencial, que as pessoas podem ir, essa porra vai notar, cara. Tá ligado? Tem muito de... E isso é incrível, isso é legal demais, pô. É, então, eu fui... Quando a gente saiu da casa, aí, eu fui em duas festas, assim, e a recepção da galera, tipo, eu fui... Vamos colocar três festas que eu fui, três características. Uma fechada, outra um evento super hypado e outra onde tinha o povo mesmo. Tipo, todo mundo. Mas, tipo assim, todo mundo vindo falar comigo, me elogiar, me parabenizar. E eu recebendo aquele carinho, eu, tipo, ficava, caralho, que doideira. Acho que nem na época, quando lançou Cidade de Deus ou Cidade dos Homens, tipo, eu tinha esse carinho do público de estar falando e coisa e tal, mas não esse alvoroço todo da galera querer parar mesmo, segurar, querer trocar uma ideia. Então, tipo, a classe artística, a galera que consome, sabe, o povo... Achei muito foda, achei muito, muito, muito foda. E o carinho, cara, que o meu público, né, tem por mim e transfere esse carinho pra minha família, pra minha filha. Isso é legal. Isso me deixa... Isso é legal. Felizão. É, espero que nunca venha o hate, né? Porque o hate também, quando chega, ele bate em todo mundo. Ah, mano, não tem o que fazer, né? Uma mulher se blindar, hater é o caralho, pô. É, hater é o caralho. É, hater é o caralho. É, caralho.